Jean é igual a diferente Jean é ouvir sua voz Jean, ele fala pela gente Jean Wyris é um, é um de nós Jean, bote fé no que ele diz Jean, não tem medo de sonhar Jean, é o rio mais feliz Jean Wyris, você pode acreditar Jean tá na luta com a gente Jean, ele vai nos defender Jean, é um cara correto, simples e direto Faz o que tem que fazer Jean Wyris é, de nós 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 5-0-0-5, 5-0-0-5, 5-0-0-5 Jean Wyris é, de nós 5-0-0-5, Jean Wyris